Fala Jovem Beleza, professor Jônatas Gonçalves, apaixonado, maravilhado e feliz por estar aqui com você. Vou dar aula agora pra você de ligação metálica. Simples, simples. Ligação metálica é uma ligação exclusiva entre metais. Pronto, acabou. Tchau. Tô brincando. Ligação metálica, tudo bem. Exclusiva entre metais. Então você viu metal sozinho. Apareceu lá um. Ferro sólido. Essa é a expressão que a gente usa quando eu tô falando só do metal. Zinco metálico. Ferro metálico. É só ele, na forma sólida. Posso afirmar que, apesar de representar apenas um ato, a ligação é metálica. Tá, isso aí vai você identificar. Agora, o que é uma ligação metálica? Dá uma olhadinha aqui no que vai aparecer aqui, ó. Entenda. Uma ligação metálica é uma ligação um pouco diferente das demais, porque ela nem compartilha e nem chega a formar cátion e ânion de fato. Aliás, não forma nem cátion e de forma alguma ânion. Por quê? Entenda. Olha que legal. Olha que coisa linda. Olha que coisa perfeita. Todo um átomo metálico, ele tem uma atração muito pequena, ou pelo menos pequena, pelo seu elétron de valência. elétron ou elétrons de valência. Ele é eletropositivo em função disso. Então, aqueles elétrons não estão tão fortemente atraídos pelo núcleo. De tal maneira que, quando eu reúno um aglomerado de metais, de átomos metálicos, todos muito próximos uns dos outros, Esses átomos muito próximos uns dos outros geram uma movimentação desses elétrons de valência, pois aqueles núcleos todos próximos uns dos outros terminam gerando um processo de atração, repulsão por aquele elétron que não está bem preso ao núcleo de um átomo. Como todos eles têm elétrons que não estão presos fortemente ao núcleo do átomo, então começa a gerar uma movimentação desses elétrons pelas eletrosferas de todos os átomos que estão presentes naquele meio. Tanto é que a gente costuma dizer que formam pseudocátions, que não chega a perder, de fato, o elétron, já que sempre tem um elétron que está transitando pelas camadas de valência. Esses elétrons que ficam transitando entre as camadas de valência, é muito interessante isso, confere uma característica muito preciosa, a grande condutividade elétrica. Eles são bons condutores de eletricidade em função dessa movimentação, desse fluxo de elétrons, que acontece pelo fato de todos esses elétrons estarem fracamente atraídos pelos núcleos, elétrons da camada de valência. Então eles ficam sendo atraídos uns pelos outros. É uma coisa meio esquisita, a ligação metálica, esse elétron não é meu, não é seu, é nosso, mas não é igual a ligação covalente. Você fala, fala, Jonas, estão compartilhando? Não estão compartilhando. Porque ora ele está num, ora ele está no outro. Ele não fica em nenhum momento entre os dois ao mesmo tempo. Isso é importante salientar. Então essa é a diferença essencial entre uma ligação covalente e uma ligação metálica. E a segunda é que o fato de eles estarem se movimentando e na covalente não, eles estão em um locus, em um orbital, eles permitem que aquele meio se torne condutor de corrente elétrica, que é a principal característica de todos os metais. É claro que os metais apresentam elevado ponto de fusão, você sabe disso, você já viu, com exceção do mercúrio, que é o único metal que a gente vê aí na tabela pirótica na forma líquida. Mas é isso aí. Ligação metálica, mamão com açúcar. Como eu identifico? Olhei para a substância. Falou fulano de tal metálico. É só aquele, a representação, é só um átomo na forma sólida. Alumínio metálico, chumbo metálico, ferro metálico, zinco metálico. Está aí, é assim que você vai representar ele numa reação. Se tiver representado sozinho um metal na forma sólida, quem são os metais? A maioria da tabela periódica. Do grupo 1 ao 12, todos são metais. E ainda tem alguns metais em 13, 14 e 15. Então fique atento. A maioria da tabela periódica é fumada por metais. Belezinha? Um beijo. Vejo você, então, em breve, em próxima aula. Mas lembre-se que, nas ligações covalentes, temos que elas formam as moléculas e os compostos covalentes. As ligações iônicas formam os compostos iônicos. As ligações metálicas somam as chamadas substâncias metálicas, formadas exclusivamente por metais. Eu preciso que você leve isso para a sua vida. Apesar de que não caia exatamente no Enem assim, mas na sua prova da escola pode cair. E quer saber se você sabe identificar. Se você for fazer vestibulares tradicionais, também pode cair dessa forma. Beleza? Um beijo, um cheiro para você que é do Nordeste, que gosta dessa expressão, um cheiro. Um grande abraço para todos vocês do Brasil que estão aqui acessando Química Resolve com o professor Jonatas, que é apaixonado por você. Até mais.